Olá gente, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para um passeio pela Big Wheel em Balneário Camboriú então vem com a gente então agora a gente vai entrar na roda gigante em Balneário Camboriú e aqui de baixo nem parece que ela está rodando ingressos padrão sem alimentação é R$ 57 para adultos, tem o sênior que a partir de 60 que é R$ 27 e o Zoco a partir dos 5 aos 12 também paga R$ 27 A pipoca é ali que a gente pega, ó Azul, vamos pegar a pipoca? É aqui que pega a pipoca? Dá para a moça dizer seu negócio Bota a doce embaixo e a salgada em cima meio a meio Ai, que lindo! Cadê? Alde. Tá?! Não, não! Táativo! A grande roda Big Wheel da Supergirl Of course e ligado com uma As pessoas vão descendo ali, saem andando, a moça entra, higieniza, e daí a gente já pega, ó. E, ó, andando a gente vai subir. Subam, subam. Ó, mas subiu com o Zó pra cuidar. E tem que equilibrar, ó, senão dobra. Equilibramos. E aí, Zó? Ó, a nossa tá mais pesada aqui. Então, agora o passeio aqui em cima, ele vai durar de 15 a 20 minutos. E aqui tu sente ela andando, apesar de lá de baixo tu não enxergar, né? E é um espaço bem grande, cabe até 6 pessoas, é 6 ou 8. E agora a gente vai ver lá de cima, balneário. Olha a visão, já que já tá aqui de cima. Olha que lindo. A mãe é empolgada pra aparecer no YouTube, ó. Né, Zó? O pessoal do YouTube esse passeio é legal? Tira o quê? Tama é empolgada. Mostra. É, ali embaixo tem um córrego, ó, esse córrego é bem fedorento ali, ó. Mas tem uns bares bem bonitos pra olhar. Daí tu entra pelo córrego ali, ó, e tem um passeio aqui no meio que passa na sua passarela aqui embaixo, ó. Nós iremos ali depois, ó, uma passarela. E olha que bonito. E olha que bonito o mar batendo nas pedras. E esse aqui também foi recentemente construído, esse caminho que vai até o mar lá. Tá muito bonito, o balneário tá muito diferente. Então aqui tu pode ficar em pé, então é tranquilo. Eles fazem pacotes com bebida, comida também, ó, inclusive. Eu vou botar a foto aqui dos preços ali, dos pacotes. Mas a gente comprou só o ingresso mesmo e a popoca do Zó, né? Ó a popoca. Tem uns baldes de pipoca. Ó, que bonito. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Essas primeiras torres aqui de balneário, lá no cantinho, é onde o Ronaldinho Gaúcho tem duas coberturas. Essas são as torres gêmeas. É os prédios com mais andares do Brasil. E aqui nessa pontinha é o prédio mais alto do Brasil. Só que não é de andar, ele tem uma antena pra ser o mais alto. Então é lá no final, onde tem o aquário e o teleférico que a gente irá. Ó, essa ali, eu não sei se vocês estão enxergando, mas tá escrito FG. É o grupo, tá? Que é dono de metade da costa aqui de balneário que fizeram a obra. Dono da Roda Gigante, que pertence também ao cara da van. E essa torre também é super alta, ó. É da FG. Então, onde você anda em balneário, você vê a placa da FG. Diz que era um construtor e o cara da van, dois bilionários que se uniram. E daí renovaram toda a orla de balneário. Fizeram essa roda gigante. Tem várias atrações, além de vários empreendimentos aqui na costa. A Avenida Atlântica de Balneário. Aqui, logo embaixo, a gente vai pegar um morro bem alto. Até filmei, a gente subiu. Que vai pra Itajaí. E eles fizeram a ciclovia toda curva, ó. Porque eles disseram que a lógica, quando uma pessoa sobe uma rampa, ela não sobe resto. Ela sobe assim, né? Pra poder diminuir o impacto da subida. Então, eles já fizeram ela toda assim, a ciclovia. Aqui de cima, ela nem parece tão curva. Lá de baixo, ela parece muito curva. Então, você sabia que a Big Wheels tem 65 metros de diâmetro? Todo passeio monitorado por câmeras de segurança, sim, estão aqui. O eixo principal pesa 16 toneladas. Nas fundações foram utilizadas 59 estacas, tipo raízes, de 16 metros cada. E pode fazer o passeio das 9 às 21. Mas a gente questionou a moça que morava aqui, se era mais bonito à noite ou de dia. E ela disse que pra ela seria de dia. E eu concordei agora, porque tu consegue olhar toda a extensão de bolneário. E à noite, tu só vai ver luzes. E não é como se tu estivesse fazendo um passeio pela Strip de Las Vegas, né? Que as atrações são as luzes. Então, eu recomendo o passeio diurno. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um passeio incrível, a gente super indica pra família toda. E se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo aí pra ajudar na distribuição. E sugestão de passeio aí pra família e amigos. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!